Durante a visita à Feira Nacional da Agricultura em Santarém, o Ministro da Economia disse que a opção do Governo de não reabrir o programa de assistência, deixando de receber a última tranche do empréstimo, significa que Portugal já não está sob a dependência dos criadores. A decisão que o Tribunal Constitucional tomou impede-nos de ter acesso a essa tranche sem reabrir o processo, mas realmente Portugal e os portugueses, o trabalho extraordinário que fizeram nos últimos anos, propiciaram esta condição, é de podermos abdicar destes recursos, apesar de ter sido útil, que os utilizássemos, a taxa de juros era uma taxa muito convidativa e assim não reabrirmos um processo que está fechado. Nós já não estamos sobre a dependência dos nossos criadores, nomeadamente da Troika, e isso é muito importante, foi aquilo que a Senhora Ministra das Finanças também hoje anunciou. Aumentando o crescimento da produção industrial em abril da ordem dos 5,8% face ao mesmo mês de 2013, conhecido hoje, o ministro afirmou que o país vive ainda uma fase cheia de desafios.